E aí, internet? Beleza, galera. Pessoal, vamos começar a pescaria agora. Acabei de chegar, montei o material. Tá aqui, materialzinho aí. Depois eu falo pra vocês qual é que eu guardo o material. E tá aqui a vara. Acabei de jogar. Galera, o mar tá bem bacana hoje, tá? O tempo tá nubado, então quer dizer, não tá aquele sol de matar hoje, tá bem legal. São mais ou menos 4 horas da tarde. E eu não sei, galera, esse mar tá com cara de que tem peixe hoje, tá? Tá? Então, vamos pra pescaria, vamos pro vídeo e conforme for saindo os peixes eu vou mostrando pra vocês e eu vou dando alguns toquezinhos aí pra vocês aí também durante o vídeo, tá? Lembrando, ó, eu tô sozinho, não tem ninguém pra gravar pra mim, ok? Então, eu vou, então a gente me virar aqui, tá? Mas vamos mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente volta, vamos pro vídeo. É isso aí, galera. Voltando aqui mais uma vez, então, vamos lá, iniciar o vídeo. É, eu só quero mostrar pra vocês aí, vocês já devem ter visto em algumas pescarias minhas aí, como é que eu monto mais ou menos o material. Basicamente, eu trago uma espera só, tá? Geralmente. Às vezes eu trago uma espera e uma secretária, mas, é, geralmente eu trago uma espera. Aí eu boto a isca aqui, tá? Aqui eu uso uma varinha e aqui a gente tá usando aqui um molinete, é, da Fleming, um garra-sof, bem bacana, assim. Aí, bonitinho, bacana, ó. Ok? Essa linha aqui também, você encontra lá, é uma linha Onyx 023. É, faz um conjuntinho bem legal. A vara também, é, eu tenho uma que veio de lá, mas hoje eu não tô usando ela não, eu tô dando uma variada. Depois a gente fala da outra vara, tá? Galera, e basicamente aqui, ó, trouxe uma cadeira pra mim dar uma sentada. Aqui dentro eu guardo as iscas, as iscas e também, ó, deixa eu tentar abrir aqui. E também uma Coca-Cola, né, porque sabe o que é, né? Aqui eu trouxe um pouco de, já é de isca de casa. Isso aqui é pra manter resfriado dentro, tá? Aí a gente mantém a isca ainda congelada e a Coca geladinha. Ah, porque a água faz mal a saúde. É, vamos lá. Aqui dentro da mochila, bom, tem um monte de bagunça dentro da mochila, tem chumbo. Essa mochila aqui, a mochila basicona, tá, galera? Porque, é, eu tô com medo de chover hoje, porque já ameaçou chover. E, mas eu não sei se vai chover. Eu trouxe uma mochila bem basicona, só pra gente quebrar um galho, tá? Mas aqui dentro, ó, eu tenho um saco estanque. E dentro desse saco estanque eu coloco algumas coisas que pode molhar, como por exemplo aqui, ó, celular. Aqui, ó, tá? É, as paradas da câmera e tal, não sei o que lá. E o resto do material de pesca ali dentro. É basicamente isso aí que eu trago na pescaria do dia a dia, vamos dizer assim. Quando é uma pescaria mais completa, aí beleza, a gente traz mais coisa, tá? Então tá aqui, eu dei um primeiro arremesso bem ali, onde tá crescendo aquela onda ali. Tem um canal ali. Então, eu dei a primeira jogada ali, pra ver se tem alguma coisa na beiradinha ali, algum pampo, ou alguma coisa do tipo. Tá? Mas o segundo arremesso, provavelmente, é, eu devo já jogar mais lá fora. Porque se aqui na frente não tiver dano, nada, vou procurar os peixes lá fora. Como sempre, não me interessa mais procurar lá fora. Mas, é sempre bom a gente procurar nos canais. Como ali tá crescendo ali, ó, uma onda ali. Então, ali tem um canal. A hora que ela começa a arrebentar, porque o canal já acabou. Ó, lá, vocês podem ver que tá crescendo, tá vendo? Tá crescendo uma onda ali. Então, ali é o local ideal pra jogar, tá? Ali ela já tá crescendo bem, então já tá acabando o canal. Então, já passou do ponto de jogar, tá? É, então, é isso. É, a próxima jogada eu vou dar lá na frente e vou ver o que acontece. Que nem eu falei, conforme for saindo um peixe, a gente vai mostrando pra vocês. É, isso aqui é que não pode, galera. A galera, é, joga, entendeu? No mar, joga na praia, saco plástico, entendeu? Parada de biscoço. É, brincadeira. Depois eu vou, nós vamos embora, eu vou até levar lá pra frente, que se não o mar vem aqui e leva de volta, também não adianta nada, tá? Então tá aí o materialzinho, ó. Tem gente pescando pra lá. Não sei se dá pra vocês verem daí. Qualquer coisa vocês assistem, tá lá cheia aí que dá pra ver melhor. Tem gente pescando pra lá. Aquele, tem ali, ali tá pescando de linha de mão. Aqui em Maricá é bem comum o pessoal pescar de linha de mão, tá? É, depois eu até mostro esse sistema pra vocês. Opa, pera aí com a vara, tem uma balançadinha, qual é que é? Pá, pá, pá. O problema é que eu não tenho apoio pra botar essa vara, galera. Essa vara aí, essa câmera, entendeu? Essa câmera aqui é uma Sonyzinha, uma handcam da Sony. Ela não tem um pé reto. Não sei se eu vou conseguir apoiar pra mostrar eu tirando. Mas qualquer coisa, se sair o peixe, eu mostro aí pra vocês o peixe já tirado, tá? É, o que mais que eu vou falar pra vocês por enquanto. Então, só lembrando mais uma vez, isso aqui é uma praia em Maricá. Pra aquele lado lá, fica a ponta negra naquela pedra lá. Qualquer coisa eu vou fazer uma pescaria lá pra mostrar pra vocês. Tá, parece que falaram que lá dá espada, não sei. Se eu peixe que tô morando aqui há pouco tempo, eu não sei. Vou dar uma fuçada lá, pra ver se realmente tem espada. E pra lá, naquela outra pedra lá, hoje tá dando pra ver direitinho. Tem, é, Itaipuaçu, tá? É Itaipuaçu, é, então a praia é bem grande. Tá, inclusive, não sei se vocês viram aí, noticiaram aí uns dias atrás. A Itaipuaçu deu um monte de problema contemporâneo, não deu um monte de casa por lá e tal. Por aqui tá mais tranquilo, tá? Porque o problema lá foi a lagoa. A lagoa subiu muito a lagoa aqui de Maricá e invadiu várias casas. Aqui na minha reta, aqui eu moro por aqui, assim, lá pra... Uma rua por aqui, é... Olha lá a varinha balançando, ó. Opa, bateu peixe, hein, galera? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, peixe, 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 hein? E agora, galera, deixa eu tentar apoiar isso aqui pra vocês, não sei se eu vou conseguir, tá? Qualquer coisa, se não der, eu volto pra mostrar o peixe, peraí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, 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 olha lá É galera, a câmera caiu Mas olha só galera, deixa eu mostrar o que aconteceu Eu perdi o peixe Perdi o peixe E olha aqui Provavelmente o nó que eu dei Abriu, não sei que mole É esse que eu dei O peixe era pesadinho Então o nó abriu, não veio o peixe O anzol de cima veio, tá aqui normal Tá aqui o nó dele Mas o de baixo não veio Porque eu dei algum mole no nó Tá vendo, isso acontece, isso é normal E acontece né galera Tá, então vamos Botar outra pernada embaixo E vamos arremessar de novo Porque já deu pra ver que tem peixe O mar tá bem bacana Perder o peixe faz parte, tá galera Então vamos armar de novo aqui E daqui a pouco a gente volta É isso aí galera, voltando É isso, então só uma palavrinha com vocês aí Vocês viram que eu perdi o peixe Deixa eu virar a câmera aqui Vocês viram que eu perdi o peixe Porque o nó abriu Aí levou a pernada E o peixe foi embora Tá Eu vou culpar quem galera Quem é o culpado disso Em primeiro lugar o peixe Que era bem pesadinho Tá Em segundo lugar Eu vou culpar a mim Por quê? Porque eu não fiz o nó 100% assim seguro Por quê? Galera, a gente tá acostumado a pescar A gente faz uma parada tudo assim No automático Entendeu? A gente vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo E tá tudo certo Só que a gente esquece que é legal A gente dar conferida de vez em quando Entendeu? Então O que que aconteceu? Eu cheguei aqui na sede de pescar Tem três dias que eu não pesco Ó, muito tempo Então tem três dias que eu não pesco Eu cheguei aqui na sede Pra já jogar logo Aí prendi a pernada O chicote eu já trago pronto Eu já trago as pernadinhas ali Dentro do suporte ali Depois eu mostro pra vocês Aí eu só amarrei a pernada E prendi a pernada Eu amarrei E joguei Aí que aconteceu galera O peixe era pesadinho Acabou que abriu o nó E levou Levou o peixe E aí não deu pra trazer Mas vamos ver Daqui a pouco deve bater outro Parece O mar tá com a cara ótima hoje Então o que me dica Que deve bater um outro peixe Daqui a pouco a gente mostra pra vocês Tá? Só o suporte Eu não tenho suporte pra botar A câmera aqui hoje Eu botei em cima da mochila ali A câmera caiu Mas a gente vai tentando aqui Tá? Quando não der pra vocês verem tirando Pelo menos vocês vão ver Ó galera Ó a linha afrouxou aí galera Opa, pera aí Pera aí Que a linha acho que afrouxou Galera Deu uma balançadinha Deu uma afrouxadinha Já deve ter peixe lá Fussando lá hein galera Ó Ó Ó Ó Já já a vara vai balançar Eu vou tentar Vou tentar colocar aqui em cima de novo O que que eu fiz antes? Eu fiz assim Coloquei a câmera em pé aqui Não sei nem qual que vai ficar É Pra vocês verem Mas vamos tentar né galera Vamos tentar Que se a gente não tentar A gente não consegue Tá? Mas só voltando naquele assunto galera Eu dei mole Um nó É Filmei o Na pressa Pra jogar logo E não perdi o peixe Mas beleza Vamos pro próximo De repente Ó Vou dar uma recolhida aqui Só pra esticar bem a linha Vamos ver se já tem alguma coisa lá De repente é um peixe pequeno Ou de repente Bate um outro Maiorzinho Que nem aquele que eu bateu agora há pouco Né Tá aí o helicóptero Pra você Então é isso aí galera Vamos continuar a pescaria aqui É Vamos esperar um minuto aqui Pra ver se o peixe bate né Que ele já tá cheirando a escalar Ó Ondinha maneira Tá Ondinha bacana Ó Ondinha tá crescendo ali Então quer dizer que ali Já acabou o canal Tá Vamos Eu joguei de novo aqui perto Porque como bateu aquele peixe grandinho Aqui na beirada Então eu vou assistir mais umas duas jogadas Aqui na beirada Pra gente ver Como é que tá a parada Assim realmente Tem peixe aqui Aquele eu perdi Já deram uma cheirada lá na isca Agora há pouco Então vamos ver Se tem alguma coisa né galera Mas qualquer coisa Se continuar demorando muito A gente já joga lá pro segundo Até lá pro terceiro canal Tá Então é isso Daqui a pouco a gente volta Se bater um peixe A gente tenta mostrar Pra vocês aí Nem que seja mais ou menos Que eu já falei Vou ter que apoiar em cima da mochila A câmera A câmera Ela não tem o pé Ela é uma base reta Ela tem uma base assim Meio oval Então eu tenho que Apoiar mesmo Não tem como botar lá em pé Eu não trouxe tripé Nem nada Trouxe um monte de coisa aqui já Aí ia ficar mais complicado Tá galera Então a gente vai pescando E batendo papo aí Qualquer coisa Comenta embaixo Tá galera Comenta Perguntem Porque a gente tira dúvida De vocês Sugiram vídeos aí Pode sugerir vídeo aí Que se der A gente faz A gente dá dicas A gente grava A gente pesca A gente sei lá O que a gente faz aí Tá Então é isso Vamos continuar a pescaria Tá E vamos ver se sai um peixinho Pra mostrar pra vocês Da de acapo Valeu Então Até já galera É isso aí galera Voltando aí Agora eu dei uma sentada aqui É Vamos continuar o papo aí Então galera É o seguinte É o mar Tá bem bacana hoje Eu recolhi agora É Tinha roubado uma isca Tá Naquela hora que falançou Então Tinha roubado uma isca Mas não veio nada Eu joguei agora Agora eu joguei lá fora Tá Joguei Mais lá fora Joguei um pouco depois Joguei mais ou menos Ali no segundo canal Tá É E vamos ver o que que dá Vamos ver se balança A vara aí Pra gente Ó Esse balancinho aí Talvez seja do vento Misturado com o mar Mas Vai sair peixe hoje galera Tá com o cara Tá Então O que é que eu quero falar pra vocês Aqui dentro Desse lance Que eu te mostrei aqui Com as iscas Eu trouxe o que Eu trouxe um pouco De camarão congelado De casa Pra galera Porque eu sempre gosto De garantir alguma isca É E camarão Na minha opinião É a isca que eu mais gosto De usar É a minha preferida Então deixa eu até levantar aqui Mostrar um negócio pra vocês Aqui eu trouxe o camarão congelado Camarão cinza Mas eu peguei também ali O tatuí Como ele tá bem pequeno De repente eu vou botar Três tatuíes Desse no anzol Pra gente ir atrás do espampo Vamos ver Tá É Bom Tem um estafizinho pequeno aqui Tá Então o tatuí a gente pega aqui Na beirada do mar E o sarnabi também Que é essa conchinha aqui Tá Também Também é uma isca bem bacana Tá Costuma dar bastante resultado Agora eu joguei só Camarão de novo Mas na próxima Provavelmente eu vou jogar Um camarão com o sarnabi E o camarão A gente tira a casca Tá E corta ele no meio E faz o filé Faz o filé Esse aqui Quebrou Eu vou botar no anzol Debaixo que é menor Ok É Eu sempre uso um anzol maior E um anzol menor Tá Então é mais ou menos Isso aqui que eu tô usando É camarão E vou começar a usar sarnabi E tatuí Depois eu vou procurar Um tatuí grande lá também Então pra gente ver Se consegue Olha o coro ali Chegando pra pescar também Tá Pra gente ver se consegue Pegar um pão pra ir com Com O tatuí Que é esse carinha aqui A lança aqui Vocês podem ver Tá bem pequeno Ó Eles tão bem pequeno Então quando tá pequeno A gente faz um chumato Um ponte 3, 4 Dependendo do tamanho do anzol Ou até mais Dependendo do tamanho do anzol Você pode botar uns 6 Se tiver pequenininho O anzol Um pouco maior Deixa eu dar uma coisa aqui Não Tá esticado Beleza Tá Então vamos esperar Pra ver se bate alguma coisa E E ali chegou ali Um coro ali Pra pescar também Tá Então tá chegando O pessoal do Filho de tarde Pra fazer uma pescariazinha Também Aquele ali Não sei se dá pra vocês enxergar Ele tá pescando De linha de mão Aquele de camisa branca É Bota em tela cheia Que vocês vão conseguir ver melhor Tá Então a outra ali É linha de mão Que nem eu falei Aqui em Maricau O pessoal gosta muito De pescar de linha de mão Depois eu vou até Mostrar esse sisteminha Pra vocês Como é que faz Tá Mas é isso galera Vamos continuar aqui Qualquer coisa Daqui a pouco A gente continua aí Vamos ver se a gente Mostra o peixe Pra vocês hoje Tá Então é isso Daqui a pouco A gente volta Valeu Tchau Tchau